Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Paulo Gentil e hoje o assunto é perda de gordura localizada. É um recado especial para as pessoas que não necessariamente querem emagrecer, às vezes a pessoa até está com o peso que gostaria, mas quer corrigir alguns detalhes. Ah, tem uma gordurinha ali na cintura, uma gordurinha no quadril, sei lá, alguma gordurinha que incomoda. E aí essas pessoas vivem perguntando e procurando alguma estratégia de perder essa gordura e melhorar esse ponto específico que incomoda. Então hoje o recado é para essas pessoas, viu? Já deixa o seu like no vídeo e bota para seguir o canal que vem informação boa por aí. É pessoal, perda de gordura localizada é algo que as pessoas vivem procurando. Aliás, gordura localizada é um grande problema da humanidade, né? Desde que eu me entendo por gente, eu vejo os terráqueos buscando e vendendo métodos que prometem combater a gordura localizada. E o princípio em geral dessas aplicações de enzimas, aplicação de substâncias detergentes, sei lá o quê, ele é sempre o mesmo. Você vai aplicar uma substância embaixo da pele, Essa substância quebra a gordura, você elimina ela e pronto. Os seus problemas acabaram. E suas pochetes também, né? Mas, vamos lá pessoal. Se essas coisas realmente conseguirem quebrar a gordura da forma como prometem, a gente teria três probleminhas aí. Número um. Como controlar a área de atuação? Imagina só, você injeta uma substância e aquela substância destrói gordura. Como você garante, por exemplo, que ela vai destruir a gordura na área que você quer perder? E não apenas nas áreas muito perto do local da injeção. Porque senão, ao invés de você perder a gordura na região, você vai ficar cheio de perfuração, igual uma peneira. Dois. A ação em outros tecidos. Afinal, você precisa entender que se uma substância destrói gordura, ela vai destruir várias outras células e tecidos. Porque não é apenas a pança que tem gordura. A própria membrana que reveste, a membrana externa das fibras musculares, ela é composta de lipídios. Tem gordura revestindo neurônios, por exemplo. Então, se uma substância destruir gordura, ela pode acabar destruindo diversos outros tecidos e células que você não quer também. Três. Pra onde vai essa gordura quebrada? Imagina só, ok, você aplicou uma substância, ela quebrou a gordura. Tá, pra onde ela vai? Pelo amor de Deus, nem pense em eliminar a gordura pela urina. Poxa, igual a galera promete aí, né, com esses tratamentos estéticos, que a gordura vai ser quebrada e vai ser eliminada pela urina. Pô, você já imaginou a dor que seria você mijar azeite? Imagina o sofrimento do ser humano. Então, entende que quebrar a gordura é apenas uma parte do processo. Essa gordura que é quebrada pela lipólise, ela tem que ser oxidada nas vias metabólicas. Ou seja, ela tem que ser usada como combustível. Ela tem que ser efetivamente queimada, digamos assim. Senão, essa gordura vai voltar a ser gordura ou ela vai dar problema em outros órgãos. Então, é muito importante alertar que essas substâncias que estão sendo usadas como substâncias pra perda de gordura localizada, elas nem foram criadas pra isso. E elas não atuam nas vias normais da degradação da gordura, que é a via de oxidação. O que a maioria dessas substâncias fazem é uma destruição da gordura por um efeito detergente. Sabe, igual detergente. Você coloca detergente pra lavar louça, né? O prato tá engordurado lá, você coloca detergente, você esfrega. Aí você fala, putz, a gordura sumiu. Então, esse é o efeito dessas substâncias. E o problema é que, como ela tem esse efeito detergente de destruição de gordura, ela vai destruir outros tecidos que você não queria. Ah, inclusive, eu vou deixar os estudos aí na legenda pra vocês conferirem depois se quiserem. Porque sempre que eu falo tem evidência científica, é importante falar isso. Eu tô aqui tentando transmitir a mensagem de uma maneira objetiva, mas eu sou pesquisador. Você vai ver o meu currículo lá, se você quiser. Eu vou ver o tanto de estudo científico que eu produzo. Então, quando eu falo que tem evidências, eu falo que já foi estudado. Essas substâncias já foram relatados. Danos no fígado, danos no rim, necroses tecidoais, e tudo que você imaginar. Inclusive, o que se questiona é assim, tá bom, olha o tanto de risco que você corre. Aí você vai lá e injeta uma substância detergente. Qualquer uma delas. Todas essas que estão vendendo, em geral, seguem esse princípio. Aí, os resultados não vêm, porque essa gordura não vai ser oxidada, e depois eles, se porventura acontecer, eles vão voltar pior do que era antes. Aí você vai dizer, nossa, mas eu vi tanto depoimento de gente falando maravilha. É óbvio que você vai ver. Porque tem gente querendo vender isso pra enganar os outros. E também vai ter pessoa que vai aparecer aqui apaixonada pelo método, né? É, mas comigo deu certo. Aí você vai lá e pergunta, ah, com você deu certo? Mas o que aconteceu? Aí a pessoa vai chegar e vai dizer, ah, mas eu fiz as aplicações, eu fiz dieta e fiz exercício. Pô, eu não sei se vocês lembram dos trapalhões, né? O Didi Mocó, um dia, ele vendia pílula pra curar a sede. Aí ele vendia os comprimidos pra curar a sede. Aí o cara, ah, como é que funciona? Funciona assim, ó, você toma um comprimido pra curar a sede e bebe dois copos d'água. Pô, se você tá fazendo exercício e dieta e tá fazendo aplicação de substância, não é a porcaria da substância que tá funcionando, entende? Então a gente tem que parar de se iludir, tem que parar de querer ser feito de bobo, porque essas substâncias são ineficientes e potencialmente perigosas em médio a longo prazo. Se você quer saber a única forma de você perder gordura, você tem que entender o processo bioquímico pelo qual isso acontece. Você precisa perder e você precisa oxidá-la. Então você tem que ter tudo isso combinado, tem que ter um bom metabolismo, tem que fazer atividade física, tem que ter uma alimentação adequada. Então no final das contas, a verdade é monótona e dolorosa. A única forma de você conseguir perder gordura em qualquer lugar que seja é por meio de uma boa alimentação e de um bom programa de atividade física. Algo que todo mundo sabe, mas existe uma vontade incompreensível de ser feito de otário e colocar sua saúde em risco. não sei porquê. E aí, pessoal, enquanto eu aguardo as risadas de quem gosta de saber a verdade e o mimimi de quem vende essas porcarias, eu já vou pedindo para você deixar o seu like no vídeo, botar para seguir o canal e dar uma visitada no meu site, porque lá vocês vão ver sobre o meu livro de emagrecimento e vão ver também o Nerdflix, que tem várias aulas falando sobre como a gente abordar o emagrecimento de maneira saudável, sustentável e principalmente cientificamente embasada. Aguardo vocês na próxima!